Hoje eu estou no All-Stars Tower Defense porque saiu um novo código bem forte dentro do jogo E eu ainda não estou com minha conta e bem possível que eu faça tudo de novo Então fica ligado no canal que pode estar vindo muita coisa boa Vamos lá galera, eu estou aqui na conta do Pato porque hoje a gente vai estar utilizando esse código aqui Que na verdade ele já utilizou, que é o NavyX Flame 1070K YouTube Real, beleza? É um novo corinho aí que vai estar te dando esse Stardust, eu não lembro Acho que vai estar te dando Stardust, vai te dar gemas, talvez XP E vai estar te dando um personagem novo aqui dentro do jogo Vamos vir aqui em recentes e a gente vai estar observando que ele deu esse personagem Bom, eu não sei de qual anime ele é, possivelmente é de um anime bem da hora e de luta também Bom, ele já está level 175 e como vocês podem estar vendo ele tem bleed É isso mesmo, o personagem com bleed a gente precisa estar utilizando com o combo de Nezuko, meus amigos Então já se preparem e vamos ver se ele vai ser um bom personagem para quem está iniciando E pegar aquele daninho, que possivelmente eu vou estar utilizando esse código para me deixar forte na minha nova conta Obviamente vamos fazer uma baguncinha aqui no deck Mano, o que que o moleque tem aqui? Mano, por que ele está usando o Roger? Não sei por que ele está usando... Ah mano, esse aqui está usando o Roger para fazer algum combo Mas eu vou nesse deck aqui, vou fazer uma baguncinha no deckzinho dele Bom, uma coisa que a gente precisa ficar de olho é que se... Mano, ele não tem... Ele não tem o polvo? Ah tá mano, ele já estava surtado Bom, vamos estar colocando esse personagem aqui no meu ombro, óbvio Vamos colocar o polvo, pois eu não sei o preço Vamos estar tirando o Ishigo e colocar o Barba Bom, agora eu arrumei aqui o deckzão, beleza? Estamos aqui com o Asura, ele está aqui com o Orbe de Fire O Barba Negra, ele não tem a Orbe ainda, não fez o Boy Rush É bem difícil fazer esse Boy Rush mesmo Tem que ter muita sorte para pegar a Cura, pegar o Zui Então é bem tryhard O Broke, o Polvo e nosso querido amado Speedwagon Agora a gente vai fazer o que? Vamos para o Infinite Mode, óbvio, não tem mais o que fazer Obviamente eu vou estar fazendo aqui no nosso querido e amado Extreme Bom, escrito aqui ele não tem o 3x, infelizmente Porque o 3x é muito apelão Bom, eu tive aqui que está iniciando com o personagem Só que eu não vi se o upgrade dele dá para estar matando o Powerful Vamos ver aqui 2.500 Ok, eu acho que eu vou ter dinheiro suficiente sim para estar fazendo isso aqui Inclusive, eu não vou fazer agora não Vou dar mais um pado aqui E depois no próximo upgrade eu faço isso aí Eu gosto da skillzinha dele, é um Aoi E tem 5 segundos por ataque, cara, muito interessante Bom, já vamos estar dando upgrade aqui Porque depois a gente consegue estar vendendo ele Deixa eu ver se o upgrade foi, foi Então eu posso estar focando aqui de novo E... Vou estar colocando logo o povo Bem, galera, vamos lá Eu vou estar tirando, obviamente, ele daqui E eu estou sentindo que eu deveria ter colocado ele com uma Orb de Range Acho que aqui ele deu um pouquinho de ruim Mas sem problemas Vamos estar dando aquele upgrade Upgrade e pronto Agora a gente está aqui, ó Com o socão dele Dá um socão Brabo Dá mais um socão Quero ver o socão Brabo, meu irmão Boa Vou estar continuando dando upgrade Vamos colocar aqui mais um upgrade Acelerate Eita, pera, mano O boneco mudou O boneco... Eita, mano O boneco ficou com uma cara aqui de feroz E com raiva, né, mano Fiquei até com medo dele um pouco Enfim 15k 20k E beleza Se eu não me engano No último upgrade Que ele começa a ficar Apelão E personagens de Infinity Vamos estar pegando Um milhão de dano com ele, tá Só que eu preciso de mais dinheiro E claro Eu consigo estar colocando Mais deles aqui, tá Pessoal, não curti muito Que... Mano Caraca, galera Agora que eu percebi Olha essa range Ai, que range terrível Enfim Vamos estar dando upgrade E pronto Agora sim Ele é a última Nossa senhora, cara Que... Que isso Ok Para um personagem de código Para alguém que está começando É muito bom Tipo, muito bom mesmo É bem favorável E bem legal Cara, e tem 3 segundos por ataque Ok, mano Achei ele bem interessante Agora a gente vê Ah, pera Deixa eu ver aqui o negócio O bleedzinho dele São 5 times durante 8 segundos Ok Ok São 5 hitzinhos É Vamos lá Vamos estar vendo aqui, galera Vamos ver o que vai acontecer Porque eu estou com um pouco de medo Bom, eu vou estar colocando já o Barba Negra Cara, esse Barba Negra ficou muito da hora Lembrando que eu não sei como estava o Barba Negra Porque eu não tenho mais conta Bem, a gente posicionou aqui os Barba Negra E vai ser bem triste Já que a gente não tem a orb de redução, né Do Barba Negra Enfim Eu vou começar a estar colocando agora o Broke Porque eu acho que já está em uma wave interessante E cara, é muito interessante Porque eu não consigo fazer o Broke Sem começar pelo da direita A minha cabeça buga E nem se não estiver assim de frente Se eu tiver de costas para ele Eu também não consigo fazer Isso é meio bizarro Eu não sei se vocês têm isso também Bota aí nos comentários Eu tenho que começar com ele a partir desse Se não buga E se for de costas também não dá Então vamos aqui Vamos estar ativando Coisa linda E esperar esse aqui agora acabar Acabou, a gente ativa Coloca a ativação automática O outro vai acabar A gente ativa esse cara aqui E GG Pronto, agora o automático vai estar funfando aí E a gente vai ficar felizão Enfim Cara, eu já tenho que começar a colocar umas Nezuko Pelo menos, né Wave 51 A range dele não vai ser tão boa Então vamos começar a fazer isso Pronto, agora a gente já conseguiu colocar a Nezuko Eu ia falar Sakura por algum motivo Enfim Deixa eu ver aqui se o Buffettzinho está certo 250, 250 Quanto de dano que ele está dando? Nossa, 3 milhões de dano Em 3 segundos Cara, isso aqui para um iniciante É magnífico É muito bom mesmo Cara, eu já vou começar logo Porque isso aqui ficou maravilhosamente bom Ah, lembrando que o Broke vai aumentar a nossa range também, né Isso vai ser bem bom para a gente também aqui Então, bem, galera Agora a gente vai estar conseguindo ficar mais tranquilo É só lá pela Wave 70, né Que eu vou estar pegando aqui com um polvo Então, por enquanto, está bem de boas E sem preocupações Já coloquei uma Nezuko aqui, Max Cara, ela vai dar 11 milhões Ele vai dar 5 ticks E tem um attack speed bem bom Eu estou pensando em estar colocando um para atacar o último, sabe Porque ele vai continuar permanecendo dando sangramento nos outros Já que a Nezuko é um dano Aoi Isso pode ser interessante, né Porque, pensa, imagina O personagem já está aqui Ele só vai ficar dando hit aqui E os outros que estão passando não vão tomar hit nenhum, né Da Nezuko Que é o que vai estar dando dano Então, eu vou deixar isso aqui para matar o Leste Que vai ser mais interessante Ele está conseguindo pegar aqui no spawn Então, vai pegar bastante personagem Já vou estar colocando outra Nezuko aqui No máximo, show Vai estar dando bastante dano Já estamos com 1 bilhão de dano O Pato está aproveitando E eu estou farmando ele Bem, ele está segurando muito bem Inclusive Estamos na Wave 68 Ainda não passou nada Mas eu tenho certeza absoluta Que daqui a pouco a gente vai de base Eu não sei se chega aqui na Wave 80, não Se tivesse um Katakuri aqui também Nossa, mano Eu estou com saudade de usar Katakuri Ai, que tristeza Enfim, vamos continuar aqui A gente tem que estar um Panora Nezuko Já coloquei mais uma aqui E os carinhas Não sei quantos mais eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 Mas esses caras aqui não vão se transformar, não? Acho que é por causa do Jeff X, né Pronto, Wave 70 Galera, vamos estar coletando logo esse Cash Out aqui Nossa, farmei 16 milhões Farmei muito bem, inclusive Vamos estar dando aqui Pronto, beleza Vamos colocar mais de Bleed, vai A gente tem que ser bem rápido Porque agora os personagens vão passar bem rápido também Então bora lá Vai, 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 vai Bora, eu acho que esse aqui é o último que eu posso estar colocando Beleza, agora a gente vai tacar Nezuko Deixa eu ver se eu consigo achar um Pixel Muito bom Vamos colocar Nezuko agora Tem que ser rápido Boa, boa Estamos colocando bastante Nezuko Vai dar bastante dano Bom, a gente ainda sobrou 7 milhões aqui de dinheiro Tá show Obviamente isso aqui vai ser um problema Para quem não tem um polvo de início, né Já que ele dá bastante dinheiro para a gente Conseguir fazer tudo o que a gente quer Pronto, já consegui colocar todas as 8 Nezuko E todos os 8 Asura Então a gente vai dar aqui, ó Bastante dano Deixa eu ver aqui Pronto, sem problemas nenhum, galera A gente tá máximo com os personagens Agora é basicamente esperar Estarem eles passando Mas eu acho que o Denji pode ser melhor Já que ele tem uma range Aoi aí bem boa Mas claro, para um personagem de código Isso aqui tá muito bom Olha ele, bonitão, cara Ou só que ele não parece que tem os músculos Sei lá, em 3D Igual que tá sendo os personagens Ele tem esse efeito aqui, mano Digamos que um blazingzinho Mas que não é um blazing bem bonito Gostei bastante Ó, ficou bem top Gostei Bom, já tá com... Caraca, mano Não é que ele vai pegar... Mano, eu acho que ele... Será que ele pega o EV80? É porque, ó Tá passando uns acelerate aqui Mas... É, acho que vai dar pra tá fazendo Acho que vai ser de boas Ai, meu Deus Pega, 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 pega Pega, ladrão Ai... Beleza, matou Ok Olha aqui o outro aqui Pega Boa, matamos Show Ih, cara, vai pegar o EV80, hein Eu acho que pega o EV80, hein Tô achando, hein Eu acho que essa de tá colocando um em leste Ajudou bastante a gente Ué, cadê os personagens? A gente vai morrer? Ué, cadê? Zerou? Ih, mano, bugou? Onde é que tá auto-skip? É, tá auto-skip, mano Ficou mó tempo pra não seguir o personagem Que estranho Bom, beleza Nossa senhora A gente conseguiu pegar aqui bem rápido, né Conseguimos pegar bem rápido É que 3 segundos por ataque é muito broken também, ó Deixa eu ver aqui, ó Vai, tá destruindo, tá destruindo A Nezu que tá dando quanto de dano? 11 milhões a cada 12 segundos E tem bastante, né E é dando a Oi Então isso a torna bem fortezinha Ou pior que elas não tão pegando aqui, né Trolei, mano Poderia ter colocado um pouco mais delas pra cá pro lado Mas tudo bem Não tem problema Enfim, a gente conseguiu pegar o EV80 Nice Nice, galera Personagem bem bom Cara, quem não tem denji Pô, isso aqui vai facilitar muito já a sua vida Se você não tem um denji, cara É um bom Uma boa troca Uma boa troca Nossa, cara Muito bom Ih, caraca Ué Eu morri Cara, eu nem vi morri Não passou nenhum personagem Enfim, a gente conseguiu pegar o EV80 É o que mais vale, né Por causa da XP Ah, eu era um moleque Ele formou bastante XP, hein Falando pra vocês E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL